O que é o Reginaldo Rossi? O que é o Reginaldo Rossi? Mas o aluno gosta de zoar com o professor, então é oportunidade. Então quando dá uma brechazinha, pergunta para o Botura se não é isso. Gente, o Vituque é o nosso professor de rádio, de um modo geral é rádio, porque os nomes das matérias estão cada vez mais confusos. É rádio, de maneira geral rádio, áudio e tal. Eu queria te fazer uma pergunta bem básica. O que você acha da relação jornalismo e rádio? Tenta convencer o pessoal, fala para a gente como é que é. Jornalismo e rádio. Pois é, é uma maneira de você fazer jornalismo, o áudio, no caso o rádio. Você contar histórias pela fala e de alguma maneira trazer a atenção do ouvinte pela tua voz, pela tua maneira de executar a fala, pela tua maneira de construir o pensamento, entendeu? Então é um jornalismo sonoro apenas. E eu acho assim que ele tem uma importância muito grande e sempre teve uma importância muito grande. O rádio como um todo e o rádio jornalismo também a partir da década de 40. O Brasil despertou para o que estava acontecendo no mundo e também no próprio país a partir do rádio. Porque o jornal, o impresso, ele fazia o papel dele desde muito tempo. Mas nem todos liam jornal. E hoje também nem todos leem jornal, porque é caro. E também nem todos têm a possibilidade de um tablet ou qualquer outro equipamento eletrônico para poder ter o jornal online, com letrinhas. Então eu acho que o rádio nesse sentido, ele dinamizou o jornalismo também. E de onde que surgiu a paixão pelo rádio? Não sei, acho que eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de atuar. Eu atuei em teatro desde criancinha, infantil, lá em Barbacena. Eu sempre gostei de teatro. E não sei, eu me empolgava sempre pela fala, pela voz. E acho que foi por aí. Foi por aí, daí surgiu uma oportunidade. Logo que eu me formei para trabalhar em rádio, e minha carreira foi por aí, no rádio e jornalismo. O que o pessoal pode esperar do V2C esse ano? Tem alguma novidade vindo aí? Como é que está? Esse ano nada, né? Porque de rádio é o ano que vem, o segundo ano, que a gente começa a batalhar com o rádio. Mas a gente vai se pegar no segundo semestre, né? Com o jornalismo, ética e democracia, que é uma disciplina bem interessante, bem interessante mesmo, bem dinâmica. A gente vai fuçar por aí os poderes do Legislativo, do Executivo, o Judiciário e por aí afora. E vai ser bem legal, o segundo semestre. Qual que é a diferença de a rádio e o rádio? Não tem diferença nenhuma, só para dar um... O rádio é o veículo, né? O veículo. A rádio é a emissora em si, no caso. Então o veículo, o rádio, né? O rádio, o veículo... Enquanto o veículo de comunicação, né? A rádio é a empresa que, afinal de contas, utiliza a tecnologia do espectro eletromagnético. Se o rádio fosse uma música, que música ele seria? Ou não teria uma música? Eu acho que o rádio, a música... A música, ela é universal. O rádio é como a música universal. Arrasou. Agora, assim, de primeira, quais são as dicas que você dá para quem está entrando agora, que queira fazer parte do rádio? Ah, isso é uma pergunta bem interessante, né? Todo calor, quando chega, ele chega um pouco assustado e cheio de expectativas, né? Ao mesmo tempo. E com vontade de abraçar o mundo, ao menos o sonho, né? Que começa a vislumbrar. Eu digo sempre assim para os alunos do Calouros do primeiro ano. Aos poucos, vai se ambientando e vai entrando em tudo que tiver ao seu redor. Vai fuçando tudo. Todas as possibilidades de você atuar fora da sala de aula, vai abraçando. Tem a televisão com a Sandra, tem o rádio comigo, tem o impresso com o carro, tem o cinema com o Armata e por aí afora. Tem também impresso com a Anamira. São vários projetos. Tem que abrir o zóio, entendeu? Prestar atenção e identificar os diversos projetos e mergulhar em algum deles. Ou em vários deles. Também tem aluno doido, que nem o Brian, por exemplo, que pipoca para tudo quanto é lado. Mas é isso mesmo. Eu acho que o jornalista é assim. Ele tem que ter essa vitalidade, entendeu? Tem que buscar. Tem que estar atento e buscando. Então, no caso, a Rádio Teia, ela está aberta desde o primeiro dia. Ou seja, desde segunda-feira, ela está aberta para os alunos todos. Também os Calouros, a que quiserem criar um programa. Pode ser um programa informativo, pode ser um programa de debate, pode ser um programa de entrevista. Pode ser um programa musical, entendeu? De música erudita, MPB, Acerta Nojo. Qualquer coisa que você acha que você gosta de fazer, você pode ir lá na rádio e fazer ao vivo. Ao vivo. Não precisa nem gravar. Antes de terminar a entrevista com o Vitiu, que eu vou fazer meu jabá, eu tenho um programa de rádio, né? Eu faço o Pista, que é um programa de entretenimento. Eu queria até te perguntar isso. Ali tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Ele tem de tudo. Ele é um variedades, assim... Mas pode considerar jornalismo que a gente faz ali? Ele pode ser, porque você tem informações, assim, leves, né? Leves. É, o jornalismo, assim... Várias pitadas de depressão. A gema não, mas tem. Tristeza. Tem, isso, tem. Isso é informação também. A ilusão amorosa. É, isso faz parte da vida, né? Dicas, a gente dá dicas de saúde, dicas de... Claro, claro. Saúde mental. Mental. Amorosa, principalmente. A gente sofre muito. Então, quem quiser participar com a gente, esse é meu último ano, mas eu quero fazer... Ah, você tem que... É, eu quero encerrar o Pista com tudo. Então, quem quiser participar do meu programa, é só. É, porque tem alguns programas que os alunos criaram ao longo do ano. Terminou já? É, e que o aluno que criou, o grupo que criou, se formou. Mas os que vieram na sequência, sustentaram. E isso é bem interessante. E isso é muito bom. É, e eu preciso... Então, por isso, desde o início, já pesquisar também isso. Essas diversas propostas e projetos que os alunos têm. E se inserir ali também. Ou criar o próprio. É, e o Pista é um projeto bom que eu queria deixar com alguém, né? Estou nervoso com a placa. Eu acho que sim. Mas é só... Vamos fazer aquela última pergunta que você não vai fugir de mim. Não, 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 não. Vitruque em três palavras. Três palavras, não sei. De novo. Eu não sei. Dizer eu em três palavras? Sim. Três palavras, três adjetivos, três... É, sinceridade. Arrasou. Entendeu? Comprometimento. Arrasou. E... Sei lá. Arrasou. E ter bem com a vida. É isso aí. Obrigada, Vitruque. Foi, arrasou demais. Obrigada, Vitruque. Coração. 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 Obrigado.